Música Glória a Deus, glória a Deus Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Quantos estão felizes na presença do Senhor, diga glória Eu quero louvar e agradecer a Deus pela oportunidade que tenho De uma vez mais poder estar nesta casa, neste santo altar Para poder adorar e bem dizer ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré Meu coração está alegre por rever a pessoa do presidente desta obra, pastor Márcio Silva Deus abençoe a sua vida, a sua esposa e a sua família Abraçando, pastor Márcio Silva, eu abraço todos os obrelhos desta casa Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Em especial ao pastor Davi, profeta, homem de Deus, pai de família Que foi o canal de Deus para estarmos aqui Deus abençoe a sua vida, pastor Davi, um grande amigo que Deus nos deu Irmãos, trago o abraço do meu pastor Jorge e também do meu pastor presidente, pastor Darino Santos Dutra Ali da cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul Também sou um pastor de igreja, trago o abraço do meu povo Lá na pequena cidade de Parobé E também da minha esposa, irmã Tainá A minha filhinha Alice E o meu gurizinho Benjamin Eu sou privilegiado hoje porque me faço acompanhar de um amigo O nosso irmão Diácono Estevam Que é um obreiro ali da nossa congregação E está junto hoje aqui, também nesta noite Eu não posso deixar de mencionar o nome de um amigo que Deus me deu aqui No estado de São Paulo Que é o pastor Emerson Oliveira Que através da vida dele, conhecemos o pastor Marcinho, o pastor Davi E tivemos aqui no Efatá, no janeiro do ano passado Deus abençoe a vida do nosso amigo pastor Emerson Oliveira Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Então abra sua bíblia, por gentileza No livro de Jó, no capítulo 14 E no versículo de número 7 Jó, capítulo 14 E o versículo é o de número 7 Eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas Jó, capítulo 14 E o versículo é o de número 7 Louvado seja o nome do Senhor Jó, capítulo 14 E o versículo de número 7 Deus abençoe esses meninos dessa banda Que Deus continue lhes usando desta forma extraordinária Jó, capítulo 14 Jó, capítulo 14, versículo 7 Quem encontrou, diga glória a Deus Glória a Deus Assim está escrito Porque há esperança Porque há esperança Porque há esperança Para a árvore que se for cortada Ainda se renovará Ainda se renovará E não cessarão Se envelhecer na terra A sua raiz E morrer o seu tronco no pó Ao cheiro das águas Brotará Ao cheiro das águas Brotará Amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Queiram estar assentados Por gentileza Meus irmãos A palavra que o Espírito de Deus Colocou no meu coração Para esta oportunidade É uma palavra profética Que vai nos trazer ânimo Fortalecimento E também orientação Para prosseguirmos Para continuarmos A nossa caminhada com Cristo A Bíblia Está aberta aqui No livro de Jó Personagem este Conhecido de todos nós Personagem este Que deixou o seu exemplo E este exemplo Nós podemos Aprender Nós podemos Extrair Algumas lições Que ora aplicadas No nosso dia a dia Nos capacitam A prosseguirmos A nossa caminhada de fé Jó é conhecido Por tudo o que sofreu Por tudo o que enfrentou Por tudo o que viveu E por tudo o que Deus fez Em sua vida Mas o que é interessante O que é extraordinário É que aqui neste capítulo De número 14 E neste versículo De número 7 Que ora acabamos de ler Jó vai usar um exemplo Simples Jó vai usar uma figura Conhecida de todos Aonde ele encontra Na natureza Na figura de uma árvore Que foi cortada E vai se comparar A esta árvore Jó vai se assemelhar A esta árvore Jó vai olhar Para a árvore Que foi cortada E vai se identificar Com ela Jó vai olhar Para a árvore Que foi cortada Que perdeu muitas coisas E vai se identificar Com ela Jó Dentro da Bíblia De Gênesis Apocalipse Tem total legalidade Para se comparar A uma árvore De Gênesis Apocalipse Jó tem total legalidade Para se comparar A uma árvore Porque a Bíblia Por pelo menos 170 vezes Chama o homem Ou compara o homem A uma árvore E não obstante O homem ser comparado A uma árvore Paulo O grande Paulo Instruindo uma De suas igrejas Acerca do Espírito Santo Paulo Falou Com clareza Sobre os frutos Do Espírito Quando Paulo Fala Acerca dos frutos Do Espírito Paulo Também Está comparando O Espírito Santo A uma árvore Não obstante O Espírito Santo Ser comparado A uma árvore O próprio Jesus Isso mesmo O próprio Jesus Se comparou Se assemelhou A uma árvore E ele falou No Evangelho Escrito por João No capítulo De número 15 Eu sou a videira Verdadeira Vós Sois os ramos E o meu pai É o agricultor Se o Espírito É comparado A uma árvore Se Jesus Se comparou A uma árvore A Bíblia Também Compara O ser humano O homem A uma árvore Vocês se lembram Do que está escrito Nos salmos De capítulo 1 Bem-aventurado É o varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se assenta Na rota Dos escarnecedores Antes Tem o seu prazer Na lei do Senhor E nesta lei Medita de dia E de noite De noite E de dia Pois este Será comparado A uma árvore Implantada Junto a fontes De águas vivas Cujas suas folhas Não caem Ao seu determinado Tempo Dá o seu fruto E tudo Quanto fizer Prosperará Salmo 128 Considerado Salmo da família Também está escrito lá Bem-aventurado O homem Que teme ao Senhor Bem-aventurado O homem Que teme ao Senhor Pois este Será como uma Oliveira E a sua esposa Como uma Videira E os seus Filhos Como repentos De Oliveira Jeremias Capítulo 17 Versículo 7 Está escrito lá Bem-aventurado O homem Que espera No Senhor Cuja sua Confiança Está em Deus Pois este Que espera Em Deus E que confia Em Deus Será comparado A uma Ávore Plantada Junto a fontes De águas Vivas Vivas João João Batista João Batista Em uma De suas Ministrações Em uma De suas Pregações Pregou Com graça E ousadia Dizendo O machado Está posto A raiz O machado Está posto A raiz E toda E toda Árvore Que não Dê frutos Será Cortada Os senhores A senhora Se lembram Do que está Escrito Registrado Verbalizado Lá no evangelho Escrito por Marcos No capítulo 8 Versículo 22 Lá Escrito Está Mais um milagre Do nosso Jesus Aonde Ele entra Em uma Aldeia Ele entra Em uma cidade Ele entra Em uma localidade Chamada Betsaida E após Realizar Um processo Nos olhos De um cego Ele diz O que vês? E aquele Então responde Eu vejo Homens Como? Eu vejo Os homens Como? Então Jó Entendeu Esta verdade E na sua Sabedoria Na sua Sapiência Ele também Se comparou A uma Ávore Que foi Cortada Ora Se a Bíblia Compara o homem A uma árvore Se a Bíblia Compara o Espírito Santo A uma árvore Se Jesus Se comparou A uma árvore Eu tenho Total legalidade E autoridade Aqui Para comparar A minha vida A sua vida Como uma Ávore De Deus Você Hoje aqui É uma Árvore De Deus Cutuque Alguém Que está Do seu lado E diga Você É uma Árvore De Deus Diga Diga Você É uma Árvore De Deus Que Deus Plantou Que Deus Plantou Deixou Crescer Para gerar Muitos Frutos Porém Toda Árvore De Deus Tem O seu Inimigo Toda Árvore Tem O seu Inimigo E qual É O maior Inimigo Da Árvore Qual É O maior Inimigo Da Árvore O maior Inimigo Da Árvore Está registrado Pelo Profeta Joel No seu Capítulo Primeiro A seguir Aonde Joel Verbaliza E deixa Registrado Que o maior Inimigo Da Árvore Se chama Gafanhoto O maior Inimigo Da Árvore Se chama Gafanhoto E segundo Joel Não existe Apenas Uma espécie De gafanhotos Mas pelo menos Quatro Quais são elas? O cortador O devorador O migrador O destruidor E o migrador Glória a Deus Microfone De presidente É diferente Não adianta Irmão O cortador O migrador O devorador O destruidor E o cortador E o devorador Estas quatro espécies De gafanhotos Trabalham De uma forma Conjunta Trabalham De uma forma Organizada Atacando A vida Da árvore Até consegui-la Destruir Completamente Eu vou repetir Estas quatro espécies De gafanhotos Atacam Isto também Acontece No mundo Espiritual Isto também Acontece No mundo Espiritual Pois Estas quatro Espécies De gafanhotos Também Representam Quatro espécies De demônios Que de uma forma Que de uma forma Conjunta E de uma forma Organizada Trabalham Contra a vida Do crente Chamado Árvore De Deus Até destruí-lo Completamente Eu vou repetir De uma forma De uma forma Conjunta E de uma forma Organizada Estas quatro Espécies De demônios Trabalham De noite E de dia De dia E de noite Para destruir A vida Do crente Chamado Árvore De Deus E o que me chamou Atenção Eu começo A pregar É a forma Que estas quatro Espécies De gafanhotos Trabalham É a forma Que estes quatro Tipos de gafanhoto Atacam O primeiro gafanhoto Que se levanta Contra a vida Da árvore É o gafanhoto Chamado Cortador O primeiro gafanhoto Que se levanta Contra a vida Da árvore É o gafanhoto Chamado Cortador E qual é O alvo Do cortador O cortador Tem como alvo Atacar E destruir As folhas Da árvore O cortador Tem como alvo Atacar E destruir As folhas Da árvore E o gafanhoto Cortador Não para O gafanhoto Cortador Não descansa Enquanto Não conseguir Destruir Completamente As folhas Da árvore E por que As folhas Da árvore Incomodam Tanto Este cortador E por que As folhas Da árvore Incomodam Tanto Este cortador Porque Em uma linguagem Simbólica As folhas Da árvore Representam A sua Alegria As folhas Da árvore Representam O seu Movimento E o cortador Não suporta Ver uma árvore Cheia de folhas Cheia de alegria E cheia de movimento Nós só podemos Perceber E entender Que tem vento Soprando Quando nós Olhamos para Uma natureza E vemos Que as folhas Da árvore Estão Dançando Estão Movendo Estão se Movimentando Aí Alguém vê Aquela árvore Em movimento E diz Tem vento Soprando Tem vento Soprando Tem vento Soprando Tem vento Soprando E a raiva Do cortador É essa Cortador Não aceita Ver as árvores De Deus Entrando Em movimento E por isso Ele ataca Com todas As suas Forças Para arrancar As folhas Da árvore Porque ele diz Pode até Continuar Sendo uma Árvore Mas vai ser Uma árvore Sem folha Pode até Continuar Sendo árvore Mas vai ser Uma árvore Sem folha Pode até Continuar Sendo crente Mas vai ser Um crente Sem graça Pode até Continuar Sendo crente Mas vai ser Um crente Sem alegria Pode até Continuar Sendo crente Mas vai ser Um crente De cara fechada Boca travada Cara feia E quando O vento Do espírito Soprar E quando O vento Do espírito Soprar Pode soprar O quanto quiser Não vai ter movimento Não vai ter glória Não vai ter batismo Não vai ter libertação Não vai ter milagre Não vai ter poder Por quê? Porque já perdeu As folhas Mas o cortador Dessa noite Bateu No endereço Errado Porque queira O cortador Ou não queira Queira O cortador Ou não queira O vento Do espírito Vai soprar Hoje aqui O vento Do espírito Vai soprar Hoje aqui E as árvores De Deus Vão entrar Em movimento Oh glória Eu vi que uma irmã Deu glória Mais alto As árvores De Deus Vão entrar Em movimento Oh glória Porque isso aqui Não é cemitério Isso aqui Não é velório Isso aqui Não é missa Isso aqui É lugar Que Deus Sopra o vento E as árvores Entram em movimento Tem alguém Que recebe Uma mão levantada É pouca Levante as duas E diga É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Eita glória Eu vou começar Eu vou começar A pregar Aqui Já encerro Dá uma chacoalhada Ninguém está Do seu lado Assim E diga Se não gosta De mover Veio no culto errado Se não gosta De mover Veio na igreja Errada Se não gosta De mover Veio no dia Errado Porque hoje O pregador É um gaúcho Pentecostal O presidente Desta igreja É pentecostal Até o tutano Os obreiros Desta casa São canela De fogo E o que dirá Dos jovens Das irmãs E dos membros É uma estocha Que o outro Então se não gosta De mover Ainda dá tempo De pegar mochila Pegar bolsa E ir embora Porque queira O diabo Não queira O vento Do espírito Vai soprar Hoje Aqui Vai Soprar O cortador Veio E fez o seu trabalho Destruiu As folhas Da árvore Continua Sendo árvore Mas não tem Mais folha Mas não tem Mais alegria E também Não tem Mais movimento E depois Que o cortador Passou É a vez Do gafanhoto Chamado Migrador E qual é O alvo Do migrador Qual é O trabalho Do migrador O migrador Tem como alvo Atacar A casca Da árvore O migrador Tem como alvo Destruir A casca Da árvore O migrador Não suporta Ver uma árvore Que está cheia De casca E por que O que A casca Da árvore Simboliza O que A casca Da árvore Representa A casca Da árvore É aquilo Que dá Proteção Para ela A casca Da árvore É aquilo Que dá Revestimento Para ela A casca Da árvore É aquilo Que lhe deixa Protegida De toda Sorte De pássaros Animais Ou insetos Peçonhentos É a casca Da árvore Que lhe dá Proteção E que lhe dá Revestimento E a raiva Do migrador É essa Ele não Suporta Ele não Aguenta Ver uma árvore Revestida E protegida Eu vou repetir A raiva Do migrador É essa Ele não Suporta Ele não Aguenta Ver uma árvore Protegida E revestida É tão Bíblica Esta palavra Que prego E tão Verdade Que Jó É esta Árvore Que um dia Satanás Se apresentou Diante de Deus E disse Deus Eu tenho raiva Da cara de Jó Eu tenho Ódio Da vida de Jó Eu quero Acabar com Ele Eu quero Matar Ele Eu quero Destruir Ele Mas eu não Posso Porque o Senhor O tem O cercado O Senhor O tem Protegido Jó Era uma árvore Que ainda Tinha casca Que ainda Tinha proteção E revestimento E árvore Que está Protegida Pode se Levantar O demônio Fazer a cara Feia Que quiser Não toca Não toca Não toca Não toca Não toca Não toca E por isso O inimigo Entendeu Que precisa Tirar a proteção Da árvore Porque ele sabe Que árvore Que não está Protegida Está sujeita Ao fracasso Mesmo Árvore Que não está Revestida Está sujeita Ao pecado Mesmo Árvore Que não está Revestida Deita e rola No lixo Do pecado Mesmo Árvore Que não está Revestida Fala mal De irmão Mesmo Árvore Que não está Revestida Fala mal De pregador Mesmo Árvore Que não está Revestida Pode até Pregar em cima Do altar Mas se não Tem revestimento Apanha do demônio Ali do lado De fora Árvore Que não está Revestida Mente Engana Adultera Prostitui Mesmo E por isso Diabo Entendeu Eu vou tirar A proteção Eu vou tirar O revestimento Pode até Continuar Sendo árvore Mas vai ser Uma árvore Frágil Vai ser Uma árvore Desprotegida Vai ser Uma árvore Sem Revestimento Quem entende O que eu prego Diga Aleluia Porque hoje O Espírito De Deus Me arrancou lá Do estado Do Rio Grande Do Sul Para profetizar Para as árvores De Deus Hoje aqui Que ao decorrer Do ano De 2020 Ao decorrer Das crises De 2020 Ao decorrer Dos desertos De 2020 O migrador Se levantou Aos poucos E sem pressa Ele foi destruindo A tua casca Foi tirando A tua proteção Foi tirando O teu revestimento E hoje Você está aí Até continua Sendo árvore Mas não tem Mais a mesma Unção que antes Não tem mais A mesma graça Que antes Não tem mais A mesma autoridade Que antes E o inimigo Está contando Os dias Dizendo É já já Que eu mato ele É já já Que eu destruo ele É já já Que eu separo Essa família Está perdendo A proteção Mas eu vim Com uma palavra Profética Nos meus lábios Se tem alguém Que acredita Em profecia Levante a mão Para o alto Por gentileza Porque desceu Se tem alguém Que trouxe a boca Para o culto Abra a boca E libera o glória Para a canúcia Eu pedi de cantuca Cadá caducado 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 Toma aí Satanás Hoje não é chave de carro Hoje não é chave de casa Hoje não é empresa nova Hoje é azeite na cabeça Hoje é azeite na cabeça Papapá Papapá De manduca na saia A manduia cadunia Paracadacadacadacadacadaya Ele te manduia nasce Abre a palma da mão Assim abre Como se fosse Para receber Abre Eu já recebi Autorização do céu Para fazer uma loucura Aqui pastor Márcio E na nuca de aia Saia Alguém lá no Rio Grande do Sul Não gosta Diz que eu sou muito barulhento Que eu sou muito doido Que eu sou muito maluco Ai 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 Mas tem algo do céu Que vai descer aqui agora Tem uma unção De revestimento De proteção E de livramento Descendo sobre a palma Da mão de alguém Aqui agora Satanás abriu a sepultura E contou os dias Para te colocar Dentro da cova Só que você decidiu Vim para o Efratar E o céu abriu Hoje aqui para dizer Vai descer Capacete novo agora Vai descer Coraça nova agora Vai descer Espada nova agora Vai descer Escudo novo agora Vai descer Cedalha nova agora Ai 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 Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Depois eu continuo pregando Deixa Deus Revestir o vaso Deixa Deus Revestir o vaso Quem vem Quem vem comigo Quem solta esse freio de mão Ai irmão Tem uma língua nova Descendo na tua boca Ai agora Tem uma profecia nova Descendo nos teus lábios Ai agora Tem uma unção nova Descendo na tua vida Ai agora Olha lá Olha lá Olha lá Ai 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 E tarai E placatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatá Revestido Olha lá, olha lá, olha lá Segura na mão de quem está do seu lado, diga hoje Deus te trouxe aqui Para te revestir Porque o demônio que te afronta vai voltar a te respeitar Porque os caluniadores que se levantaram vão voltar a te respeitar Eles terão que respeitar a unção de Deus sobre a tua vida Padar a manto, revassai Meu Deus, eu quero continuar a pregar aqui Mas tem uma cadeia para ser quebrada, tem Eu quero continuar a pregar aqui Mas tem arguilhões para serem despedaçados, aqui tem Existe um ferroelho de inimigo, existe Tentando travar, tentando segurar Pode resistir o quanto quiser Satanás As portas dos infernos não vão prevalecer Aqui tem vaso de guerra, se levantou o primeiro ali Se levantou a segunda ali Aqui tem vaso de guerra, se levantou ali Toma aí Satanás Hoje o céu vai abrir A cadeia vai pregar E a labareda vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Macanacando Se você não adora, eu adoro por você Se você não pular, eu pulo por você Se você não marchar, eu marcho por você Se você... Olha aí Olha aí O desejo do diabo é esse Pode até continuar sendo árvore Mas vai ser uma árvore sem folha Sem alegria, sem movimento Vai ser uma árvore sem casca Sem proteção, sem revestimento E depois que passou o cortador e destruiu as folhas Depois que passou o migrador e destruiu a casca É a vez do gafanhoto chamado devorador E o trabalho do devorador É atacar os galhos da árvore Por que atacar os galhos da árvore? O que os galhos simbolizam? Os galhos representam A sua identidade A sua identidade E se tem uma coisa que deixa o devorador irritado É ver uma árvore com identidade É ver uma árvore com identidade É ver um crente com identidade E o devorador E o devorador não vai descansar Enquanto não conseguir destruir completamente Os galhos da árvore E conforme ele vai destruindo O pastor Davi e os galhos Ele vai profetizando Nunca mais que esta árvore terá folha Nunca mais que esta árvore terá fruto Nunca mais que esta árvore terá fruto Quando ele destrói os galhos da árvore Ele está destruindo o futuro desta árvore Ele está destruindo o futuro desta Pode até continuar sendo uma árvore Mas vai ser uma árvore sem folha Vai ser uma árvore sem casca Vai ser uma árvore sem galho Pode até continuar sendo crente Mas vai ser um crente sem alegria Vai ser um crente sem movimento Vai ser um crente sem revestimento Vai ser um crente sem identidade Você percebeu Que nós estamos falando deste homem chamado Jó Jó olhou para esta árvore E disse, esta árvore sou eu Já perdi muita coisa Já não tenho alegria que tinha antes Já não tenho prazer de adorar que tinha antes Já não tenho a vontade de servir que tinha antes Estou ferido, estou machucado Jó está perdendo coisas A árvore de Deus chamada Jó Está perdendo muitas coisas Mas depois que passou o cortador Depois que passou o migrador Depois que passou o devorador É a vez do gafanhoto Chamado destruidor E o destruidor tem uma característica Pergunte qual? Pergunte qual? A maior característica do destruidor É que ele não trabalha sozinho Mas trabalha em grandes grupos E o alvo do destruidor Vai ser atacar o que restou daquela árvore O alvo do destruidor Vai ser atacar o que restou daquela árvore E o que ele vai atacar agora? Se já nem folha tem mais Se nem casca tem mais Se nem fruto tem mais Se nem galho tem mais Mas ainda restou o tronco E o destruidor não vai descansar O destruidor não vai parar Enquanto ele não conseguir destruir Completamente o tronco da árvore Só que isto me chamou a atenção Porque este tronco está desprotegido Está vulnerável Está fragilizado Mas o destruidor não tem piedade E em grande grupo Ele vai ferir o tronco daquela árvore Ele vai bater no tronco daquela árvore Ele vai bater no tronco daquela árvore Ele vai machucar o tronco daquela árvore O tronco está sendo ferido O tronco está apanhando O tronco está sendo machucado O tronco está sofrendo Mas continua ali O destruidor vai bater Vai ferir Vai machucar Mas não vai conseguir destruir Para quem está ligado Eu vou liberar algo do céu O destruidor vai bater Vai machucar Vai ferir Mas não vai conseguir destruir Vai bater Vai ferir Vai machucar Mas não vai conseguir destruir Olha para quem está do seu lado E diga Você vai apanhar Vai ser machucado Vai ser pisado Mas não vão conseguir destruir O tronco está ferido O tronco está ferido Mas está ali de pé O tronco está sofrendo pancada Mas está ali de pé O tronco está recebendo paulada Mas está ali de pé E o que o tronco da árvore simboliza Pastor Marcinho O tronco da árvore simboliza A sua história Porque alguém vai ter que olhar Para aquele tronco E vai ter que concordar Um dia Aí já teve folha Um dia Aí já teve fruto Um dia Aí já teve galho Um dia Aí já teve casca Alguém Vai se levantar Vão bater na tua história Vão ferir a tua história Vão machucar a tua história Vão tentar manchar a tua história Mas não vão conseguir Apagar a tua história Eu vou repetir Porque o profeta se levantou aqui no altar Ai, ai, ai Vão bater Vão machucar Vão ferir Mas não vão conseguir Apagar a tua história Eu estou falando de Jó E ninguém tira de Jó As noites que ele se levantava Pela madrugada E no meio da madrugada Ele não ia para o WhatsApp Como muitos aqui vão Não ia para o Free Fire Como muitos aqui vão Não ia para a frente do notebook Como muitos aqui vão No meio da madrugada Ele levantava o altar E fazia uma história Com Deus No meio da madrugada Ele clamava pelos filhos Clamava pelos servos Clamava pela casa O diabo pode bater O diabo pode judiar O diabo pode amassar Mas ninguém apaga a tua história Ninguém tira de você As almas que você já ganhou Ninguém tira de você As lágrimas que você já derramou Ninguém tira de você As montanhas que você já subiu Ninguém tira de você As vitórias que você já venceu Ninguém tira de você As profecias que já saíram da tua boca Ninguém tira de você As vidas que você já orou Ninguém tira de você Alguém que você já ajudou Levante a mão Amando-lhe a cadalha Eu não vim pregar Para pessoas normais aqui Eu não vim pregar Para qualquer tipo de pessoa aqui Eu vim pregar Para alguém que tem uma história Eu vim pregar Para alguém que já enfrentou urso Já espedaçou leão Já derrubou gigante Eu vim pregar Para alguém que já foi vendido Para alguém que já foi traído Para alguém que já foi caluniado Para alguém que já foi preso Para alguém que tomou tiro Para alguém que Espai E te acadui a séria E mandui a calaia Sabe o que o céu está dizendo Para mim, pastor Márcio Sabe o que o céu está dizendo Para mim, pastor Márcio Alguém pode não conhecer A tua história aqui Nem sabe da onde você veio Não sabe o que você já enfrentou Mas o céu está se abrindo Sobre esta casa Para dizer Eu conheço o teu nome Conheço o teu sobrenome Conheço o teu RG Conheço o teu CPF O nome da tua rua O número da tua casa Sei aonde você nasceu Sei o que você enfrentou O que você renunciou O que você abriu mão Eu conheço a tua história Eu conheço a tua história Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu vou profetizar Para quem tem glória na boca Eu vou profetizar Para quem tem glória na boca O diabo mexeu Com a árvore errada O diabo mexeu Com a pessoa errada Você não é aventureiro Você não é aventureiro Você tem uma história Toma isso, Satanás Toma isso, Satanás Tem história Tem história Quem tem? Quem tem? Quem tem? Pega na mão de quem está do seu lado aí Porque vai estreitar o negócio aqui Eu já estou vendo alguém chorando ali Eu já estou com vontade de correr No meio desse corredor aqui E de Acamanaya E de Cadure Cadara Cadure 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 Cadare E de Papara E de Candúcia E mandu de carro É manto que move Que manto que move Que mandu que desce Que leva de trás Eu mando catar Em 20 segundos A nuvem da glória de Deus Vai encher esta casa aqui Em 20 segundos Se há um demônio desavisado Vai ter que se mudar de pai Vai ter que se mudar de cidade Vai ter que se mudar de estado Porque ninguém apaga a tua história 20 19 18 17 16 Já começou a tomar ali 15 Já começou a tomá-la atrás 14 Alguém se levantou ali Eu vou sair da ética Eu vou sair da ética 13 14 15 15 15 15 15 16 19 19 Olha o vento soprando 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 7 6 5 5 Vai pegar Sai 2 Sai Sai S Sai ai Sai Sai Música Sai Pega! 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 A cadeia caiu! A cadeia caiu! A glória chegou! Aqui! 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 Tem história! Aqui! 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 e quando ele olhou para esta árvore ele viu que ela ainda tinha tronco mas história fala de passado não tinha mais perspectiva de futuro e quando Jó pensou que não tinha mais jeito ele encontrou algo que ainda e trouxe esperança nesta árvore ele disse esta árvore já perdeu as folhas porque o inimigo tocou já perdeu os galhos porque o inimigo tocou já perdeu a casca porque o inimigo tocou a sua história foi balançada foi ferida, foi sacudida porque o inimigo tocou mas teve uma coisa que o inimigo não conseguiu tocar porque ele não consegue tocar naquilo que ele não vê ele não consegue tocar naquilo que ele não vê e é por isso que o salmista cantou aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará o inimigo vai te procurar vai te perseguir mas não vai te encontrar porque ele não consegue tocar naquilo que ele não vê o inimigo tocou em tudo que a árvore estava apresentando estava mostrando mas não conseguiu tocar na raiz porque a raiz estava escondida estava escondida estava escondida e ninguém melhor do que Jó para saber que ele tinha raiz quando Jó percebeu que ainda tinha raiz ele deu um grito com alegria dizendo ainda há esperança ainda há esperança não tem mais folha mas ainda tem esperança eu me arrepiei aqui não tem mais frutos mas ainda tem esperança oh glória não tem mais casca mas ainda há esperança não tem mais galos mas ainda há esperança continua na piqueira enchendo o nariz de cocaína mas ainda há esperança o inimigo já carimbou o decreto de morte mas ainda há esperança o diabo disse que não tem mais jeito mas ainda há esperança o juiz já deu a sentença de derrota mas ainda há esperança alguém já disse que a porta fechou mas ainda há esperança o médico já disse que pode levar pra casa e esperar morrer mas ainda há esperança eu vou falar até você da glória queira o diabo ou não queira queira o demônio ou não queira goste os fofoqueiros ou não goste goste os linguaridos de plantão ou não goste ainda há esperança se eu fosse você dava um pulo nessa cadeira adorava o nome do Senhor porque ainda há esperança pega na mão de alguém que está do seu lado coloca essa pessoa de pé aí e diga reage por favor sacode a poeira levanta a cabeça não se entrega agora porque ainda tem jeito ainda tem jeito ainda tem jeito ainda há esperança meu Deus fecha os teus olhos por um minuto e manda o canaçai e manda o de candura e catara cadou de catar de candou de catar tem algo novo nascendo aí tem algo novo chegando aí ainda há esperança ainda há esperança olha o que o céu começa a te dar aí agora olha o que o céu começa a te dar aí agora olha o que o céu começa a te dar aí agora cortaram cortaram árvore cheio de vida cortaram é a tua história e os frutos que ela produzia se acabaram é a tua vida e chega alguém diz acabou a história é minha canta a história da tua vida vai rasga o teu coração aí vai mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus a alguém diz só restou raiz mas Deus diz olha a vida aí olha a vida aí e eu vou restituir olha a vida aí chora tentaram matar tentaram matar tentaram matar tentaram parar o cheiro das águas o cheiro das águas irá voltar irá voltar ao seu lugar a água já está presente e vai começar a regar vai ser tão lindo testemunho que você irá cantar eu fui uma árvore cortada mas é o cheiro das águas olha pra mim olha pra mim o inimigo começou a atacar a vida da árvore chamada Jó e a primeira coisa que o inimigo atacou foi as foi as foi as e aonde fica as folhas da árvore embaixo ou em cima embaixo ou em cima porque a especialidade do inimigo é essa pastor Márcio é tirar quem está em cima e colocar pra baixo a especialidade do adversário é esta é tirar quem está em cima e colocar pra e Jó estava onde? era o mais rico do oriente estava em cima e o inimigo conseguiu colocar e o inimigo conseguiu colocar ele lá pra baixo no meio das cinzas só que se o inimigo começou a tocar em cima e colocou pra baixo se o inimigo começou a trabalhar nas folhas e colocou pra baixo se tu não der glória se tu não der glória agora irmão Deus veio na contramão e se as folhas ficam em cima a raiz fica em e se o inimigo tocou em cima e levou pra baixo Deus começou a trabalhar em baixo e começou a levar pra cima de novo se a especialidade do diabo é pegar quem está lá no auge quem está por cima e colocar pra baixo a especialidade do meu Deus é pegar quem está em baixo e levantar 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 de novo eu vou perguntar uma vez você que chegou aqui e você é esta árvore de Deus hoje e hoje você chegou aqui por baixo mas Deus começa a te levantar a partir de hoje e um novo tempo começa na tua vida você que chegou afastado dos caminhos do Senhor você que não estava tomando a santa ceia não estava congregando e hoje você vai voltar para os caminhos do Senhor hoje você vai voltar a brotar vai voltar a crescer com força porque você tem uma história eu vou perguntar uma vez cadê a primeira pessoa pra voltar pra Jesus hoje aqui? levante a sua mão aonde você estiver tem alguém? pode vir aqui minha filha alguém podia dar glória a Deus isso aqui é um culto de santa ceia vem chorando mesmo vem chorando mesmo porque só Deus sabe o que você enfrentou só Deus sabe as feridas que ainda estão abertas aí na tua vida cadê a segunda pessoa pra Jesus? cadê a segunda pessoa pra Jesus? levante a sua mão tá vindo ali? cadê a segunda pessoa pra Jesus? tá vindo? cadê a segunda pessoa pra Jesus? tem mais alguém pra Jesus hoje? eu vou contar até assim cinco cinco cadê você? quatro tá vindo ali? tá vindo ali? alguém podia dar glória aí pode chorar mesmo filho pode botar pra fora mesmo porque a alegria vai voltar a proteção vai voltar e o demônio não vai mais tocar na tua vida e na tua casa cadê a terceira pessoa pra Jesus? três dois um cadê a terceira pessoa pra Jesus? tem mais alguém? tem mais alguém? cadê a terceira pessoa pra Jesus? a igreja estende as mãos pra cá tá vindo a terceira? a igreja estende as mãos pra cá e o pastor Márcio vai fazer esta oração por estas duas almas pastor Márcio posso orar? Senhor Jesus amai a terceira pessoa pra cá tem duas vidas preciosas aqui Senhor tem duas árvores que foram cortadas aqui Senhor mas hoje a esperança voltou a brotar no coração dela hoje o sonho voltou a se tornar realidade Pai porque o novo tempo chegou apaga as suas transgressões perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida se a igreja crê aplauda Jesus as irmãs abraçam ela aí pode abraçar R.F. Produções filmagens nas mais diversas modalidades desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos oficina G3 Fernandinho Marcelo Aguiar Paulo César Baruck PG Gabriela Rocha dentre outros grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD gravações em alta definição de som e imagem a qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem compromisso com a qualidade desde o atendimento até a conclusão do seu produto cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços registre seus melhores momentos com a R.F. Produções 2, a tuaúcada 4, 5, 6, 0 5, 6, 0 6, 0 6, 0 7, 0 5, 0 6, 0 7, 0 6, 0